Meu nome é Ingrid, eu sou de Campo Grande, mas na verdade eu moro em Londres. Eu realmente amo esse lugar. A Lagoa Misteriosa segue rigorosamente todos os padrões e tudo o que é apresentado pelo Ministério da Saúde para ter um passeio seguro. Além disso, toda a equipe é muito atenciosa. Desde a hora que você chega, eles vão, eles seguem um protocolo para te ajudar a ter o melhor conforto e desfrutar desse lugar maravilhoso. Por favor, venham para Bonito e desfrute dessa beleza porque é a única. Não existe nenhum lugar do mundo.